Quer alugar um lugar bacana para morar? Então vai com o Flávio da Imobiliária Ribeiro, que ele vai te dar várias opções para você escolher. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Flávio, gerente comercial da Imobiliária Ribeiro, estou mais uma vez aqui no Top Show para poder mostrar para vocês as novidades do mercado imobiliário. Música No Imobiliário Ribeiro você encontra os melhores imóveis e o melhor atendimento. Nós vamos lhe dar a consultoria necessária para que você compre o seu imóvel com segurança. Fazemos todo o processo para você, inclusive o financiamento bancário. Corra para cá e agende uma visita. Música Então não tenha dúvida, procura o Flávio na Imobiliária Ribeiro, que ele vai te mostrar o lugar certo para você morar. Música 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 Música